Agora a Dayane, missionária Dayane, fazer a sua homenagem. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por mais o ano de vida que Ele concedeu ao meu esposo, do Zé Carlos de Oliveira, e sou grato ao Senhor por ter colocado Ele na minha vida e estar fazendo a obra do Senhor juntamente com você. Nós somos assim um pouco diferentes, eu sou mais sistemática, e Ele não é quase nada, pessoa de boa, tranquilo, mas eu o amo mesmo assim. Tá bom? Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. E que esses anos se repitam muitos e muitos anos, que o esposo está ao seu lado todos esses anos, fazendo a obra do Senhor. Tá bem? Chama a Radassa pra gente tirar uma foto. E aí Obrigado.